Tua palavra é fiel Não há distância Entre a fé e o céu Basta uma palavra, oh Pai Libera uma palavra, oh Pai Recebeu a salvação Se os amigos se afastam Ainda resta fé Se ninguém se aproximar Pra te colocar de pé Ainda assim é possível Alcançar um milagre impossível É viver sem fé Como flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre Tuas mãos eu quero estar Me ver, me leva para o alvo acertar Como flecha na mão do valente Pode me usar Vai na minha frente Sobre Tuas mãos eu quero estar Sangue, Precioso Sangue, Poderoso Sangue, Derramado em meu favor Sangue, tournamentção Sangue, Que reditudo Sangue, Que verdido Lá na cruz me resgatou Sangue, Quando os amigos todos se afastam Eu me aproximo Do que me salvar, minha graça me salvou Olho pro espelho e vejo um vencedor Vivo pra abençoar, abençoado sou Vivo em Teu trânsito, abençoado sou Vivo pra abençoar, coragem pra vencer os desafios Se saídas não existem, Deus é Deus pra Te guiar Eu pertenço a Ti, sou a Tua graça Se eu não Te tenho, eu não tenho nada Não tenho nada não Senhor, purifica-me Quero ser curado, aumenta mais a minha fé A ponto de Te ver e Te querer pra mim Eu quero ser curado das coisas que me cercam Não há outro além de Ti Comparável Tua força é Teu amor e o Teu perdão constrangem-me Oh Deus, não há outro além de Ti Um lançamento Central Gospel Music Louvor com excelência Tchau 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 Tchau